Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta, ela saía toda torta. Quando todos à sua volta olhavam para cima, Pedro olhava para baixo. Se ele achava que ia fazer um dia lindo e ensolarado, chovia. Um dia de manhã bem cedo, quando estava andando de costas contra o vento, Pedro deu um encontrão em Tina. Tina fazia tudo certinho. Ela nunca amarrava errado os cordões de seus sapatos, nem virava o pão com a manteiga para baixo. Ela sempre se lembrava do guarda-chuva e sabia muito bem escrever seu nome. Pedro ficava encantado com tudo que a Tina fazia. Então, Tina mostrou a ele a diferença entre direito e esquerdo, entre a frente e as costas. E que o céu era em cima e o chão era embaixo. Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme em cima da árvore. Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa. Eles acharam muito engraçado. Bem no fundo, Tina gostaria que tudo que ela fizesse não fosse tão perfeito. Então, Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinavam. Depois, ensinou Tina a andar de costas e a dar cambalhotas. Eles rolaram morro abaixo. E juntos, aprenderam a voar. Pedro e Tina são amigos inseparáveis. Até debaixo d'água. E para sempre. Então, Kikinha, você gostou dessa história? Olha, essa história se chama Pedro e Tina. Uma amizade muito especial. De Stephen Michael King, da editora Brink Book. Olá, que bom que você veio participar dessa live. Você estava ouvindo aqui a nossa história junto com a gente. Então, chega aqui pertinho. Chega mais para perto para a gente conversar. Assim, de forma virtual, não tem problema a gente ficar pertinho. Mas bem pertinho mesmo. E hoje eu estou aqui com a Kikinha. Estava lendo para ela esse livro, ó. Pedro e Tina. Uma amizade muito especial. De Stephen Michael King, da editora Brink Book. É realmente uma história muito legal. Que fala como pessoas diferentes podem ser amigas. E como que a gente pode aprender com os outros. Kikinha, cumprimento pessoal. Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica. Eu estava com tanta saudade de vocês. Olá, mas Kikinha, conta para mim uma coisa. Quem te emprestou meu arco de cabelo, hein? Quem deixou você pegar minha tiara? Kikinha, você está mexendo nas minhas coisas? Ah, Erika, eu peguei esse arco lá porque eu achei que ele era a minha cara. Pessoal, o que vocês acharam, hein? Fica mais bonito em mim, não fica? Kikinha, olha, não é legal a gente pegar as coisas dos outros sem pedir. Você sabe que eu sou bem sistemática com as minhas coisas, né? Então, você pode utilizar a minha tiara, sim. Eu vou ter muito prazer em lhe emprestar. Mas eu espero que em uma próxima oportunidade você possa pedir antes. Combinado? Combinado, então. Mas eu acho que ela devia dar essa tiara para mim. Pessoal, olha só, a gente está aqui conversando, estávamos também lendo uma história porque hoje é um dia muito especial. É um dia em que a rede pedagógica está liberando certificados de cursos online gratuitos que foram oferecidos aqui na rede. Isso mesmo, um deles, inclusive, continua com inscrições abertas lá em www.rped.com.br Kikinha repete o endereço para quem ainda não conhece a plataforma de cursos online da rede. É www.rped.com.br www.rped.com.br A plataforma de cursos online da rede. É isso mesmo, Kikinha. Olha, parabéns. É www.rped.com.br Lá na plataforma de cursos online da rede você encontra as formações que são ofertadas gratuitamente pela rede pedagógica e também os cursos que você pode adquirir para investir mais e mais na sua formação continuada. Aqui na rede pedagógica você tem o nosso compromisso. Você sempre, sempre encontrará formações gratuitas e com certificado. Lembrando que quando a formação é gratuita o certificado também é, viu? Esse é o nosso compromisso com você, professor, com você, educador. E nós temos também cursos que você pode adquirir para você investir ainda mais na sua formação. Hoje nós estamos liberando certificados do curso Literatura Digital. As inscrições ficaram abertas desde a quinta semana Rede Pedagógica até meados de fevereiro. E nessa formação que oferece certificado de 20 horas, 2.500 pessoas se inscreveram gratuitamente. E em determinada data que foi anunciada durante a semana, as inscrições gratuitas se encerraram. Sim, 2.500 pessoas garantiram vaga para realizar essa formação gratuitamente e com certificado gratuito. As demais podem ainda ter acesso ao curso Literatura Digital tornando-se assinantes da rede pedagógica. E já já eu vou explicar para vocês o que é a nossa assinatura. E a prática em transformação digital, que também é um curso online, que fala sobre tecnologia, que fala sobre esse mundo digital, essa educação digital a que nós estamos a todo momento expostos, que a gente pode utilizar para incrementar as nossas aulas, para incrementar o nosso trabalho, principalmente em tempos de ensino híbrido e ensino remoto. Ela continua aberta para inscrições, viu? Se você não se inscreveu, você pode se inscrever hoje mesmo e garantir a sua vaga gratuita com certificado gratuito, viu? A qualquer momento, as inscrições também poderão ser encerradas. Então, não deixa de garantir a sua vaga. Se você se inscrever, você tem passaporte garantido, passaporte gratuito para essa formação. E assim que você concluir o estudo de todo o conteúdo que está disponível lá, você vai poder emitir o seu certificado. Assim como eu emiti o meu. E eu vou mostrar os meus certificados de hoje para vocês. Olha, eu tenho aqui dois certificados. O primeiro é do curso de literatura digital. Olha só, gente. Literatura digital com cargo horário de 20 horas. Essa formação que abriu inscrições na quinta semana Rede Pedagógica que aconteceu no período de 30 de janeiro a 8 de fevereiro. Nós deixamos abertas as vagas, nem limitamos a quantidade. E 2.500 pessoas se inscreveram nesse curso de forma gratuita. E elas poderão, a partir de hoje, emitir o certificado dessa formação. Que teve, gente, lives maravilhosas. O conteúdo, ele continua disponível no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Nós tivemos uma live aula com Ilan Brema sobre mediação de leitura. Uma live aula com Luciene Rego sobre literatura e inclusão. Tivemos uma super live, gente, sucesso, recorde de audiência na Rede Pedagógica com a professora Jussara Ferreira, onde eu conversei com ela sobre leitura, literatura e storytelling, contação de histórias. Tivemos também Gilberto Lacerda trazendo pra gente conteúdo sobre leitura, literatura e produção cultural. Também esteve presente nessa formação a professora Rafaela Marques. Ela que é doutora em educação, especialista em alfabetização e letramento. A gente conversou sobre isso, gente, sobre letramento nesse mundo digital. Tivemos também professora Edeilce Buzar, que falou conosco sobre leitura, literatura e libras. Gente, que live sensacional. Inclusive, hoje eu estava ao telefone com a professora Edeilce e mais uma vez a cumprimentei pelo conteúdo dessa live aula. Foi impressionante. Eu já sou uma grande admiradora da professora Edeilce. Ela é doutora em educação. Mas o conteúdo que ela trouxe, gente, sobre literatura surda abriu o meu entendimento sobre o assunto. Eu realmente fiquei maravilhada. É um conteúdo que você precisa acessar, ainda que não seja nessa formação, tá bom? Corre lá no YouTube da rede pra você assistir. E tivemos também, na última terça-feira, a live sobre literatura digital com Mônica Tim, que é CEO, que é presidente, né? Executiva do Elefante Letrado. Nessa formação, os alunos também têm acesso a vários vídeos tutoriais em relação à utilização da plataforma Elefante Letrado. E todo mundo pode fazer adesão a essa ferramenta para gerenciar micro comunidades de leitura na sua comunidade. Gente, é um projeto show. Aproveita para seguir também o perfil arroba redeleitura, que é um outro perfil da rede pedagógica, onde a gente publica só conteúdos relacionados a esse projeto. Um projeto que tem por objetivo difundir a leitura em todo o país, principalmente entre as crianças e jovens. Um projeto que visa apoiar, apoiar, isso mesmo, apoiar, fomentar, incentivar a formação de leitores competentes desde a primeira infância. É um projeto de que participam educadores, famílias, pesquisadores. Vale muito a pena, gente. Está só começando, mas já é um projeto que traz frutos maravilhosos e que eu tenho certeza que será tão grandioso quanto a própria rede pedagógica, viu? Não deixa de seguir, não. É arroba redeleitura. Lá também nós avisaremos sobre aulas, cursos gratuitos relacionados à leitura, literatura. Se você gosta dessa área, você não pode ficar de fora, tá? Acesse também o site para conhecer mais sobre essa iniciativa. É www.redeleitura.com.br, viu? Essa formação, ela não está mais disponível gratuitamente. Como eu disse, foram 2.500 pessoas que fizeram, sem pagar nada, tá? Mas ela está disponível para os assinantes da rede. Já, já eu vou explicar sobre essa assinatura, tá? Olha só, o outro certificado que eu também quero mostrar é esse aqui. É o meu certificado da Prática em Transformação Digital. Eu quero saber quem é que está na live, que está participando desse curso online gratuito com certificado de 10 horas, gente. Eu aprendi muita coisa com os professores Gilberto Lacerda e Fabiana Gontijo. Fabiane Gontijo, né? A Fabi Gontijo. Gente, tem muita, muita orientação, inclusive tutorial para que você possa aprender a utilizar ferramentas gratuitas na internet que vão te auxiliar na sua dinâmica de ensino-aprendizagem junto aos seus alunos, viu? Ferramentas que com certeza você conhece, mas ainda não explorou todas as potencialidades e ferramentas que você ainda não conhece. Lembrando que a gente trouxe para essa Prática em Transformação Digital ferramentas que você pode usar gratuitamente. Você, professor, que está aí, ó, dando aulas remotas, trabalhando nesse modelo, né, de ensino híbrido, não pode deixar de fazer uma formação como essa. Uma formação atualizada que traz, de fato, conteúdo, ó, que está na última moda em educação digital, tá? Para que você possa pensar sobre isso e para que você possa se especializar. Chame seus amigos para participar. Ela continua com inscrições gratuitas e o certificado é gratuito. Está lá na plataforma da rede em www.rpad.com.br. E eu vou digitar esse endereço aqui e já vou fixar na tela para que você que é novo aqui na rede pedagógica possa fazer um print, tá? Possa fazer um print e acessar para fazer a sua inscrição posteriormente, viu, gente? A inscrição é gratuita, o certificado também. Eu não sei dizer para vocês até que dia esse curso estará disponível gratuitamente. Então, não deixe de garantir a sua vaga, hein? Quem quer fazer uma formação em educação digital gratuitamente, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Não adianta chorar. É isso mesmo, gente. Quando encerram as vagas gratuitas, infelizmente, a gente realmente não consegue mais receber alunos, tá? Então, não deixa de fazer a sua inscrição. Aproveita que você está aqui nessa live hoje, que você já sabe dessa notícia e corre lá para se inscrever. Todo o conteúdo já está disponível no curso. Ele foi construído ao longo de vários encontros, ao longo de várias semanas. Mas, todo o conteúdo está disponível já, né? É um curso que está completo. Então, você pode se organizar de acordo com a sua disponibilidade de tempo. realizar o estudo dos conteúdos e ao final da trilha de aprendizagem, ao final do seu caminho colorido, lá na plataforma RP-EAD, você vai encontrar o seu certificado, viu? Um certificado que tem, olha, a minha assinatura para vocês, como diretora pedagógica da rede. Tem um espaço para você colocar a sua assinatura também. Esse certificado, ele tem um QR Code. É, um QR Code. Isso é um serviço de autenticação. Qualquer instituição pode verificar que o seu certificado é legítimo, é verdadeiro, não é falsificado, apontando a tela de um celular para esse QR Code, gente. É como se fosse o número de registro do certificado. O certificado tem também o CNPJ da rede pedagógica, viu? É um certificado de curso livre que você pode utilizar não apenas para compor o teu currículo, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, para complementar horas na sua faculdade. Você pode utilizar as horas desse certificado como carga horária complementar na sua formação inicial. Também poderá utilizá-lo em processos seletivos que aceitem certificados de cursos livres. Observe as regras dos processos seletivos e dos editais que você tem interesse, viu? Quando for aceito curso livre, você pode utilizar os certificados da rede pedagógica. E, gente, olha só. Essas duas formações e muitas outras estão disponíveis de forma ilimitada e sem prazo de acesso para os assinantes da rede pedagógica. A rede pedagógica tem uma assinatura. Você pode se tornar um participante VIP, um assinante. Como que funciona, gente? Olha só. A assinatura da rede pedagógica foi modulada para que seja bastante acessível. Ela custa apenas R$10,00 por mês. Ou, se você preferir pagar o ano todo de uma só vez, você ainda paga com desconto. Você paga apenas o valor de R$100,00. Se você pagar por mês, serão 12 meses pagando R$10,00, o que daria R$120,00, não é verdade? E pagando de uma vez só a assinatura anual, você paga apenas R$100,00. Ainda tem um desconto aí de R$20,00. Gente, dentro da assinatura da rede, vocês vão encontrar. Olha só. Presta atenção, porque a lista é extensa e, com certeza, essa assinatura vai crescer muito mais nos próximos meses. Lá você já encontra, na assinatura da rede pedagógica, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana rede pedagógica. Todas com acesso de tempo ilimitado e com certificado gratuito. Quando você é assinante, você não vai pagar nenhuma taxa pelo certificado, tá? E não vai pagar nenhum valor a mais para realizar essas formações. Todas as semanas, rede pedagógica estão disponíveis para os assinantes. Está disponível também a prática em transformação digital, que é esse curso de que falei, sem limite de tempo de acesso. Ou seja, enquanto você for assinante, você pode fazer, na medida da sua disponibilidade de tempo, da sua comodidade. O curso de literatura digital também faz parte da assinatura da rede pedagógica. bem como a formação alfabetização matemática e BNCC com pocket show da palavra cantada. Dentro da assinatura, você também vai encontrar conteúdos exclusivos e, em breve, pacotes de atividades para imprimir. Isso mesmo. Atividades para imprimir para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O assinante da rede participa de sorteios mensais exclusivos. Sorteios onde só os assinantes podem concorrer a prêmios na rede pedagógica. Todos vocês são atendidos aqui na rede com muito carinho, viu? A nossa equipe atende a todos. Mas o assinante rede pedagógica, ele tem um atendimento exclusivo, com um tempo de resposta menor, diferenciado para que ele não precise aguardar, às vezes, tanto tempo por uma resposta, viu? O assinante da rede também tem, gente, direito de escolher mais dois cursos de 60 horas dentre os cursos que são vendidos pela rede. Então, olha, sabe esses cursos que você vê aí no site da rede pedagógica? Contação de histórias, libras, alfabetização matemática, matemática em jogo, curso completo de BNCC, o assinante pode escolher dois cursos por ano. E ele faz esses dois cursos sem pagar nada mais, gente. Quando você é assinante, você paga só a assinatura. E todas essas vantagens, todos esses benefícios são acrescidos à sua formação, viu? Todas essas formações que eu listei por tempo ilimitado e mais dois cursos de 60 horas à escolha. E olha, é um grande cardápio de cursos, né? São vários cursos, são dezenas de cursos e você vai poder escolher dois cursos adicionais por ano pra você fazer além de todos os outros que estão na assinatura, viu? Olha só, gente, como eu disse, o precinho é bem acessível. Eu não vou dizer que tá de graça. Eu não gosto de falar isso. Porque eu sei que 10 reais é dinheiro sim. 100 reais é dinheiro também, gente. Eu dou muito valor, viu? Esse dinheirinho nosso, né? Suado de cada dia que a gente trabalha pra fazer por merecer. Então eu sei que não é de graça. Mas é um investimento módico que você faz. Esse custo de 10 reais mensais e esse custo de 100 reais por ano, deixa eu contar pra vocês. Ele nem paga, ele nem paga todo o custo da rede pedagógica pra te oferecer esse conteúdo. É como se você pagasse sim pelo serviço. E isso é muito legal. Mas na verdade, esse serviço custa muito mais. A rede pedagógica, gente, é um projeto privado. Da iniciativa privada. Não é uma instituição pública, tá? Mas mesmo assim, ela investe. Ela investe pra oferecer formação continuada gratuita. Pra centenas de milhares de professores. Porque essa é a missão da rede pedagógica. A rede pedagógica não é apoiada por organizações políticas. Não é apoiada por fundos de investimento. não é apoiada por outras empresas patrocinadoras. É uma iniciativa privada que tem como missão contribuir para a melhoria dos índices de qualidade da educação básica. Principalmente no Brasil. E a rede pedagógica acredita que é possível melhorar a qualidade da educação oferecendo para o professor formação continuada de qualidade. claro que a rede pedagógica se esforça ao máximo pra oferecer sempre, sempre, sempre o melhor conteúdo pra vocês gratuitamente. Há exemplos dos conteúdos a que vocês já tiveram acesso aqui na rede. Onde é que a gente faz um curso online gratuito com grandes nomes da educação como Celso Antunes, José Pacheco, Lino de Macedo. Outro dia mesmo liguei a televisão olha só quem estava lá no Fantástico na Rede Globo Lino de Macedo sendo que outro dia mesmo ele estava com a gente aqui na quinta semana na rede pedagógica e eu mesma tive a honra de fazer uma live com ele. Pessoas que são referência não apenas no Brasil como também no exterior como por exemplo o professor José Pacheco da Escola da Ponte em Portugal uma pessoa de que tanto ouvi falar quando eu estava na minha faculdade de pedagogia gente é um privilégio a gente ter acesso a esses profissionais e essas pessoas apesar de terem imensa satisfação em compartilharem seus saberes e suas experiências aqui conosco como eu disse são profissionais são profissionais muitos deles são contratados pela rede pedagógica para que possam estar aqui com vocês então quando a rede pedagógica oferece a formação 100% gratuita não quer dizer que ela não custe nada ela custa sim ela custa muito é um grande investimento que a rede pedagógica faz e se você não pode adquirir não pode pagar nem um centavo não tem problema a gente fica super feliz de te receber aqui viu é claro que para isso você terá uma data determinada um período de tempo de acesso até porque a rede está crescendo hein hum gente nós estamos caminhando para 850 mil participantes só no instagram mas eu não sei se você sabe lá no facebook nós somos quase 2 milhões no youtube nós somos quase 100 mil o telegram está crescendo quase 15 mil pessoas até no tiktok a rede pedagógica já está dando o que falar nós já somos quase 10 mil tiktokers da educação no perfil rede pedagógica no tiktok à medida que a rede pedagógica cresce mais e mais pessoas querem participar dessas formações gente na nossa plataforma já são mais de 300 mil alunos cadastrados então a cada dia não é verdade fica mais difícil e até mais oneroso para a rede pedagógica oferecer acesso a todo mundo gratuitamente você professor que está trabalhando de forma remota com ensino híbrido deve estar utilizando alguma plataforma ou se não está vê a falta que uma plataforma de ensino faz no seu dia a dia como professor e a rede tem uma plataforma à disposição de vocês na grande maioria das vezes gratuitamente você pode se inscrever você vai acessar ela vai armazenar os seus dados pessoais os seus dados de acesso e quando você termina o seu curso ela emite o seu certificado olha que maravilha não é verdade é um serviço completo à disposição como eu disse muitas das vezes gratuitamente agora quando você se torna assinante da rede além de remunerar por um preço acessível a rede pedagógica pelos serviços que são ofertados eu vou te dizer o que você faz de melhor ao se tornar assinante você ajuda a garantir a sustentabilidade do projeto rede pedagógica é é como se você ajudasse se você desse uma forcinha para manter esse projeto vivo em crescimento e até para ajudar o seu colega que não tem não tem condições de pagar nem 10 reais por mês no momento ou porque está começando ou porque ainda está na faculdade ou porque perdeu o emprego você também está ajudando para que ele tenha acesso a um curso gratuito quando a rede pedagógica trouxer formação gratuita de qualidade e todo mundo puder se inscrever até você assinante está pagando você puder se inscrever gratuitamente você pode pensar assim ah mas para que eu vou pagar se eu posso sempre fazer gratuitamente é porque quando você assina você tem benefícios adicionais vantagens adicionais que são acrescidas a sua formação e você também ajuda a manter esse projeto no ar esse projeto vivo esse projeto em crescimento para que mais e mais pessoas possam participar para que mais e mais pessoas possam redescobrir o prazer de estudar é muita gente pensa que só porque nós somos professores nós temos prazer em estudar a todo momento mas a gente sabe que nem sempre isso acontece e a gente sabe também que ao longo da nossa trajetória profissional a gente pode acumular algumas frustrações a gente vai desanimando a gente fica desmotivado a gente fica chateado quando a gente não recebe o reconhecimento que a gente merece e às vezes a gente até desiste de estudar já pensou gente isso é muito triste e isso acontece com o professor você imagina isso não pode acontecer com o professor um professor que desistiu de estudar um professor que desistiu de investir na sua formação continuada ah não ah não a rede pedagógica quer resgatar a tua paixão pelo estudo também professor pra que você possa participar pra que você possa se atualizar pra que você possa ter uma injeção de ânimo na tua rotina de trabalho diariamente é por isso que aqui na rede pedagógica estudar é diferente conta pra mim vai é diferente estudar na rede pedagógica porque a gente traz conteúdo de qualidade com profundidade e ao mesmo tempo de forma muito leve de forma divertida como o processo de aprendizagem pode ser inclusive na sua sala de aula viu a rede pedagógica é uma rede de compartilhamento e de construção do conhecimento de forma colaborativa coletiva e é também entretenimento a gente pode se divertir a gente pode rir é aqui você pode rir professor você pode se soltar você pode soltar as frangas né você pode pular você pode se expressar e se você estiver chateado cansado você pode reclamar você pode protestar e se você estiver triste você pode chorar mas você não vai estar sozinho aqui você tem uma rede de apoio aqui na rede pedagógica também é um espaço para que você faça amizades é já experimentou chamar algum colega que esteja aqui na live hoje que mandou um comentário bacana com que você se identificou para conversar no privado olha só gente eu vou ler um comentário aqui porque já apareceu um comentário bacana para mim é da Lucineia Oi Lucineia tudo bem gente olha o que a Lucineia escreveu olha conheci a rede na pandemia e não deixei mais eu não tinha tempo de ficar nas redes sociais agora que conheci faço meu tempo para acompanhar a rede que é a grande aliada do educador eu amo aprender gente olha comentário da Lucineia me deixou até arrepiada porque a rede pedagógica é isso é um resgate até da nossa alegria em ser professor em termos escolhido essa profissão porque gente são tantos ataques é tanta ausência falta tudo né falta investimento falta apoio às vezes da nossa família quem é que não é educador e nunca ouviu às vezes dos próprios pais ou dos filhos e familiares em geral né pra que que você foi escolher essa profissão não não tinha um outro curso pra você fazer não então às vezes o apoio gente ele falta na família a gente tá falando que a sociedade não reconhece o professor mas às vezes a própria família não reconhece o professor e aí você chega na escola não se sente reconhecido pelo aluno não tem apoio da família dos alunos não tem apoio do colega de trabalho que te vê como concorrente gente olha entre colega de profissão principalmente na área de educação não pode existir competição essa é uma frase que é uma das máximas da rede pedagógica não pode existir competição a gente não tá aqui pra concorrer entre a gente não pode ter aquela picuinha na escola do professor que é melhor que é mais querido que é mais amado que é mais caprichoso entende tem que ser colaboração tem que ser junto junto a gente pode fazer muita coisa só mas quando a gente tá junto a gente faz muito mais muito mais muito mais então a rede pedagógica é isso a nossa mensagem é essa e aí ó caiu na rede é peixinho da rede pedagógica porque você se contamina com essa energia boa com essa positividade na verdade a tua autoestima enquanto educador vai lá em cima e você passa a falar pras outras pessoas sobre isso e assim ó hoje nós somos mil dois mil cem mil um milhão daqui a pouco ó tá todo mundo nessa vibe boa que é de fato acreditar na educação e se unir pra fazer a diferença porque olha quando várias pessoas estão juntas em um mesmo espaço como por exemplo no instagram aqui já somos se não me engano mais de oitocentos e vinte e oito mil participantes no instagram olha só quer dizer que todo mundo que tá aqui tem pelo menos uma intenção em comum são pessoas que se importam com a educação ponto não tem como uma pessoa que tá aqui que seguiu a rede pedagógica que não se importa com a educação que desvaloriza a educação não então só aqui nós já temos garantidos mais de oitocentos e vinte e oito mil pessoas que se importam e essas pessoas reunidas elas têm voz não é verdade elas serão ouvidas a rede pedagógica dá o que falar viu na imprensa faz uma experiência vai lá no google depois e digita aspas rede pedagógica fecha aspas você vai ver ó o tanto de reportagem que já saiu na imprensa sobre a rede pedagógica e gente nenhuma matéria paga viu nenhuma é a própria imprensa que se interessa pela rede porque ela vê que é de fato um grande movimento de profissionais da educação por meio de um movimento coletivo é que nós podemos alcançar muitas conquistas quem sabe até direitos novos direitos ou a gente fazer valer os nossos direitos que já estão estabelecidos seja na constituição seja né na lei trabalhista e não é respeitado né sabe aquele reconhecimento que a gente busca se a gente busca sozinho é uma coisa mas se a gente busca junto a mais de três milhões de pessoas gente é outra e tem outro peso tá é diferente é por isso que aqui na rede pedagógica você não é mais um você não é um número você importa você é especial a sua presença é fundamental viu eu louvo a sua presença aqui na rede pedagógica porque eu sei que se você tá aqui se você tirou do seu tempo porque eu sei que não tá sobrando eu tenho certeza que o seu tempo não tá sobrando e se você tá aqui me ouvindo nesse momento é porque você e eu temos algo em comum e todos nós aqui juntos temos algo em comum e a gente pode fazer muita coisa boa com esse algo em comum tá olha só gente nesse endereço aí da plataforma que eu fixei aqui vocês viram que tem um comentário que tá paradinho aqui ó que não muda é um comentário que eu fixei é o endereço da plataforma RPAD eu espero que você já saiba de cor se você ainda não conhece você vai acessar esse endereço nele você pode se inscrever nas formações gratuitas e também nele você tem um botãozinho lá que chama assinaturas você pode conhecer mais sobre a assinatura da rede pedagógica e eu faço esse convite pra que você se torne um assinante na medida da sua disponibilidade viu se você puder ser um assinante pagar 10 reais por mês nós estaremos trabalhando aqui pra te oferecer muita coisa pra que esses 10 reais gente valha muito a pena muito a pena mesmo quem sabe a gente faz valer mil reais os seus 10 reais quem sabe a gente faz valer um milhão de reais esses seus 10 reais hein porque conhecimento é uma coisa que não tem preço não é verdade a gente vai atrás de tudo de melhor pra você assinante da rede pedagógica ter acesso viu e se você desejar fazer a assinatura anual pra não ter que se preocupar com esse pagamento mensal você também pode fazer e vai ter um desconto vai pagar apenas 100 reais por ano tá quando você faz a assinatura mensal é no cartão de crédito 10 reais por mês você vai colocar o seu cartão de crédito lá no site não precisa se preocupar a rede pedagógica não vai salvar os números do seu cartão a gente não vai mostrar pra ninguém viu nenhuma outra empresa vai ter acesso seus dados eles estão seguros conosco de acordo com a nossa política de segurança e de privacidade então você pode pôr teu cartão de crédito tranquilo pode confiar seu cartão não vai ser clonado nada disso viu nosso sistema ele é seguro a gente preparou isso pra vocês pra que vocês pudessem ter essa tranquilidade você vai passar o seu cartão e todo mês vai ter a cobrança de 10 reais se você optar pela assinatura mensal tá em cada fatura do seu cartão vai vir lá 10 reais é claro que você pode cancelar a sua assinatura se você não estiver satisfeito com a rede pedagógica ou se a sua situação financeira mudar e você não puder pagar 10 reais ou se você resolver investir seus 10 reais em outra coisa não tem problema a gente vai continuar amigo você pode continuar aqui na rede pedagógica fazendo cursos gratuitos a qualquer momento você pode cancelar sua assinatura dentro da própria plataforma tá ou com a ajuda da nossa equipe de atendimento se você optar por fazer a assinatura anual que custa 100 reais você pode fazer no cartão ou no boleto nós não temos a assinatura mensal no boleto os 10 reais mensais nós não temos a opção de boleto porque imagina gente é muito boleto para gerar todos os meses ficaria impossível de administrar então a mensal é no cartão é automático você nem vai precisar ficar lembrando de pagar todo mês tá agora a anual se você não tem cartão de crédito ou se você prefere pagar de uma vez só você pode pagar no cartão ou no boleto e ainda tem um descontinho para você que vai pagar o ano todo de uma vez você vai pagar apenas 100 reais o conteúdo das assinaturas mensal e anual são exatamente os mesmos tá não existe diferença não tem nenhuma assinatura melhor nenhuma assinatura pior são todas boas demais da conta viu então não tem problema você pode optar por qualquer uma delas e você terá todos os benefícios de assinantes da rede que eu já disse mas eu vou repetir aliás eu não vou repetir não quem vai dizer para vocês é a Kikinha porque ela já está doida para aparecer aqui de novo vamos lá Kikinha se você já aprendeu já decorou conta para o pessoal quais são os benefícios de ser assinante da rede pedagógica olá ó o assinante da rede pedagógica pode fazer anota aí a primeira a segunda a terceira a quarta e a quinta semana rede pedagógica é não tem prazo de acesso enquanto você for assinante ah minha tiara caiu você pode fazer no seu tempo um pouquinho por dia pode repetir quantas vezes quiser você também tem acesso a conteúdos exclusivos é atividade para imprimir sorteio da rede pedagógica para os assinantes vai ter live só para assinante também em breve e o assinante também tem o curso de literatura digital e tem a prática em transformação digital que hoje está gratuita para todo mundo mas que já já vai encerrar as inscrições aí fica só para o assinante e o assinante pode escolher também lá no site da rede mais dois cursos de 60 horas é dois cursos mais dois é muito curso para todo mundo fazer um ano inteiro é e você pode escolher tem vou falar uns cursos que eu conheço contação de histórias libras tem também literatura infantil literatura infantil juvenil matemática em jogo alfabetização matemática é tem o curso de alfabetização e letramento psicomotricidade é é assim que fala é é psicomotricidade tem também neuroeducação neuroeducação esse é neuroeducação é o que hein ah tá é neuroeducação neuroaprendizagem é esse neuro é neuro é o que hein tá é tem também criando canções com Paulo tatia da palavra cantada eu adoro Paulo é adoro tem também hum deixa eu lembrar aqui formação de leedores e transcritores esse nome é difícil hein esse curso a minha mãe me explicou que é pra quem quer fazer aplicação de prova do ENEM de concurso vai lá ajudar as pessoas que tem dificuldade de leitura e de escrita fazer a prova é o ajudante da prova é o ledor ou o transcritor o assinante pode escolher dois desses cursos e o assinante ei mãe ah assinante vai conseguir escolher não mãe porque é tanto curso legal que o assinante vai morrer de dúvida né né se você pudesse escolher dois cursos que eu falei agora você escolheu qual hein 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 são muitos você pode conhecer todos os cursos lá no endereço que tá na tela que agora vou pôr o nariz www.rpead.com.br a minha mãe me explicou que é rp de rede pedagógica e é ad de educação a distância é aham sim que que mais mãe ah tá agora minha mãe vai falar tá tá depois eu volto tchau é isso mesmo gente aqui quem olha ela tá afiada ô menina hiperativa essa viu ela adora participar das lives claro que como ela é criança ela gosta mais de participar das lives do curso de contação de histórias da Jussara Ferreira que ela chama carinhosamente de Tia Ju olha gente muitos desses conteúdos estão disponíveis gratuitamente no Youtube da rede mas é apenas nos cursos nas semanas né que você vai ter uma trilha de aprendizagem completa e certificado você se você não quiser fazer assinatura ah não quero me comprometer eu não gosto de assinar eu não gosto de fazer esse compromisso que tem muita coisa pra escolher porque eu sou libriano e eu tenho dificuldade de escolher por exemplo eu quero só comprar um desses cursos eu posso? pode você pode você entra lá no site e pode comprar um curso só até pra você ver se você gosta os cursos gente eles custam 200 reais e você pode parcelar em até 4 vezes de 50 reais no cartão ou pagar os 200 no boleto mas faz a conta comigo gente faz a conta comigo nem precisa ser doutor em matemática pra perceber que a assinatura é muito mais vantagem pra vocês porque olha só se apenas um curso custa 200 um curso custa 200 não é verdade? com a assinatura pagando 10 por mês ou 100 por ano você já pode escolher dois cursos e tem muitos outros cursos lá dentro cursos que você inclusive não tem a opção de comprar porque se hoje você quiser comprar a primeira segunda terceira quarta e quinta semana rede pedagógica elas estão à venda não existem cursos da rede que não estão à venda que são de acesso exclusivo aos assinantes então se você pode pagar 100 por ano fazer todos os cursos exclusivos que não estão à venda e que tem certificado e ainda escolher mais dois cursos de repente pode não ser uma boa você adquirir um curso só por 200 não é verdade? porque olha só nessa assinatura você vai ter inclusive aquele compromisso sabe de investir o seu tempo mensal você vai ter uma você vai criar um hábito de estudo você pode continuar com a gente por muitos meses não precisa ser apenas um ano nossa vai ser um sonho pra gente se você continuar assinante da rede um ano dois anos três anos se você todos os anos renovar a sua assinatura e nós estaremos sempre trazendo novos cursos atualmente as regras são essas e elas podem até melhorar tá e a assinatura ela não vai subir de preço sem você ser avisado nada disso inclusive quando você tá assinando agora você já tem certeza que ó pelos próximos 12 meses ela vai custar 10 reais por mês tá bom ou se você pagar por ano pronto já garantiu o ano todo ninguém vai te cobrar um outro valor quando você quiser escolher o seu curso tá dentro da assinatura tem as instruções quando você faz a assinatura já aparecem os cursos incluídos na assinatura esses outros dois cursos que você pode escolher você tem lá as instruções de como fazer a escolha tem também o e-mail de atendimento exclusivo ao assinante tá inclusive hoje eu mesma estive respondendo vários assinantes da rede lá pelo e-mail assinantes que tinham dúvidas ou que queriam escolher os seus cursos adicionais viu vai ser um prazer ter você assinante da rede pedagógica mais pertinho aqui da gente inclusive já tô querendo marcar a data do nosso café da manhã é porque eu prometi pros assinantes da rede que a gente ia fazer um zoom ou um google meet eu ainda não sei em que ferramenta mas eu gostaria muito que fosse uma ferramenta que eu pudesse ver todos vocês vocês não fazem aula com os alunos assim onde todos os alunos podem ativar a câmera geralmente você tem 30 alunos né mas eu não vejo a hora de fazer uma live com os assinantes da rede e ver ali milhares de quadradinhos onde eu possa ver vocês também do outro lado da tela então a gente tá marcando um super café da manhã os assinantes vão receber o convite vão receber o link eu acho até que talvez por ser muita gente a gente precise dividir em horários ou até em turmas mesmo ou dividir os assinantes mensais e anuais mas não é porque tem preferência não tá gente é só por uma questão logística mesmo pra gente fazer uma videochamada juntos pra gente tomar café da manhã junto pra gente conversar e pra que eu possa ouvir alguns de vocês também é lógico que não vai dar pra abrir o microfone de todo mundo e eu sei que vocês vão me entender porque quando a gente abre o microfone de todos os nossos alunos é loucura né gente mas eu tenho certeza que a gente consegue organizar sim e algumas pessoas poderão até até conversar com a gente aqui da equipe da rede durante esse café da manhã então olha se você quiser participar desse momento que promete ser muito especial vai ser a nossa primeira experiência não é verdade? e aí a gente vai tomar um café da manhã junto e eu espero que a gente possa marcar muitos outros encontros assim também tá? é sempre muito bom estar com vocês aqui na rede assim ó de forma gratuita você não tá pagando nada a gente conversa a gente troca uma ideia eu vejo vocês nos comentários mas eu tenho esse sonho de poder ver vocês ali ó na tela sabe? quem sabe alguém da família de vocês ou ouvir a voz de vocês eu tenho oportunidade de conversar com muita gente que faz parte da rede todos os dias às vezes por alguma questão eu acabo conversando com a pessoa por whatsapp ou por telefone é sempre um prazer porque eu escuto ótimas histórias e também aprendo muito com todos vocês tá? então já já em breve a gente vai anunciar aqui no instagram também vocês fiquem de olho mas os assinantes vão receber um convite por e-mail não se preocupe a gente não vai marcar assim no susto tipo é amanhã pra não acontecer de você não não ficar sabendo tá? a gente vai divulgar com antecedência eu vou preparar uma mesa de café da manhã bem bonita bem gostosa pra gente poder conversar nesse dia que vai ser certamente muito especial olha só agora eu vou aproveitar pra responder algumas dúvidas aqui nos comentários eu vou subir aqui um pouquinho pra dar uma olhadinha no comentário de vocês e vou respondendo tá bom? se você tem alguma dúvida a hora é agora manda aí nos comentários que eu vou filtrar alguns dos comentários pra responder aqui na live se eu não lhe responder não fica chateado não fica chateada vamos combinar o seguinte ou você manda a sua pergunta por direct e hoje até as 23 horas eu estarei respondendo os directs da rede gente eu não respondo os directs o dia inteiro tá? a rede pedagógica tem uma equipe de atendimento mas hoje até as 23 horas eu vou estar aqui respondendo os directs então se eu não te responder se você quiser mandar uma mensagem ou se você tiver alguma dúvida você manda o aviãozinho manda mensagem privada que até as 23 horas eu estarei respondendo vocês tá? depois desse horário e amanhã a nossa equipe responderá e eu vou responder também alguns comentários e você também pode deixar um comentário no Instagram assim que a live ficar gravada aqui no feed tá? ainda hoje eu vou dar uma olhadinha nos comentários e amanhã eu volto também pra olhar os comentários que ficarão registrados na live depois que a live terminar combinado? aí você deixa lá teu like deixa lá o teu comentário pra eu saber de onde você é pra que turma você dá aula se você já é assinante se não é ou se você tem alguma dúvida tá bom? olha só vi aqui um comentário bacana da Silvana Florindo gratidão a todos vocês eu me senti viva e valorizada antes eu era um estranho ninho e hoje eu me sinto falando na mesma linguagem Silvana que bom que você faz parte da rede e eu fico muito feliz de saber que participando dessa rede você pode se sentir reavivada enquanto profissional da educação viu? sensacional que bom que você tá aqui com a gente eu espero que esse seu sentimento possa irradiar em toda a tua comunidade escolar tá? chama todo mundo pra participar da rede também e você pode criar né? redes de conexão na sua própria escola na sua comunidade grupos de discussão de conversa online no whatsapp gente olha a rede pedagógica está aqui também para inspirar vocês viu? a rede pedagógica me ajudou muito nos meus trabalhos do curso de pedagogia a Lucilene Cruz oi Lucilene gente eu adoro adoro conversar com os estudantes de pedagogia curso de pedagogia é um curso que me fez muito feliz fiz muitos amigos nesse curso e eu adoro quando chegam aqui os estudantes de pedagogia né? sempre muito entusiasmados sonhadores eu chamo eles de baby pedagogos quando eles ainda estão na faculdade sabe? adoro Lucilene olha que bom que você tá gostando e que mesmo antes de se formar você já tá complementando a sua formação porque o verdadeiro sentido de uma formação de qualidade é esse gente é a gente não fazer só aquele caminho que a faculdade preparou pra gente é a gente ir além viu? boa noite Lucivaldo Aguiar humm Aparecida Oliveira oi Aparecida que bom que você tá aqui olha se você tem alguma dúvida sobre a tua assinatura ou sobre escolher teu curso adicional não deixa de falar com a gente pelo direct do Instagram ou entra lá na plataforma visualize lá em conteúdo exclusivo pra assinante o e-mail exclusivo de atendimento ao assinante eu não vou falar aqui agora porque senão pode chegar mensagem de quem não é assinante o e-mail ele é exclusivo justamente pra que você seja atendida rapidamente tá? então vai lá manda uma mensagem pra gente que a gente vai te ajudar tá bom? então a Clemísia disse que já seguiu a rede leitura show muito bem socorro tá aqui com a gente também a Márcia encontrei a rede pedagógica em um momento muito difícil participei de uma seleção e não consegui entrar Márcia acontece viu? ainda assim eu tenho certeza que você é uma excelente profissional e tá buscando melhorar né Márcia? a rede me mostrou que não devemos desistir de nossos sonhos e de adquirir novos conhecimentos é isso aí Márcia você tá no caminho certo a gente não pode desistir no meio do caminho a gente encontra mesmo muitas pedras né? já dizia o poeta mas ó essas pedras vão servir pra você alcançar alcançar objetivos que estão cada vez ó mais lá no alto viu Márcia? show ter você aqui na rede com a gente um beijo pra Flávia Coura que tá aqui com a gente também super ganhadora dos sorteios da rede gente já ganhou vários aqui a Flávia já conheço a Flávia de cor Lucélia Luz um beijo Lucélia eu sei que é assinante gente ela tá aqui em todas as lives Lucélia você já tá merecendo o título de ajudante oficial da rede pedagógica hein? hein? vem trabalhar comigo Lucélia olha só a Silvana ela disse que precisava de 200 horas complementares na faculdade nossa Silvana 200 horas hein? e ela conseguiu aqui na rede pedagógica ela ultrapassou as horas complementares da faculdade palmas pra Silvana que não fez só o que a faculdade pedia fez muito mais é isso mesmo é assim que a gente mostra que a gente é um profissional diferenciado viu? ela complementou as horas da faculdade e também deu essa dica pra vários outros colegas da faculdade Silvana arrasou né? olha só a rede é muito confiável uma mensagem da Edilande oi Edilande obrigada viu? olha que bom que bom que você pode confiar na rede pedagógica eu fico muito feliz de dizer isso e eu falo mesmo gente colocando aqui a minha cara né? você pode confiar na rede pedagógica viu? aqui a gente não vai te enganar não vai te passar pra trás não vai te passar a perna não vai te vender uma coisa que você não vai receber tá bom? a gente quer garantir a sua satisfação em todos os sentidos viu? olha só pessoal falando aqui se faz no boleto como eu disse faz sim a assinatura anual pode fazer no boleto viu? e a Lucinéia comentou também que ela já tá se aposentando mas mesmo assim ela não quer parar de estudar palmas pra Lucinéia porque ela tá pensando direitinho viu gente? a gente não estuda não é só pra trabalhar não e o estudo é pra gente se desenvolver integralmente e nada melhor do que ter tempo pra estudar né Lucinéia? arrasou olhando mais 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 anual tem no boleto sim já dissemos né? que a assinatura mensal no cartão anual tem boleto quem não conseguiu emitir o certificado ainda da transformação digital e do curso de literatura digital é só conferir se já acessou 100% dos conteúdos vai no sumário do curso e verifica quando o ícone tá verde já acessou quando tá cinza ainda falta acessar se você atingir 100% e não souber onde clica pra emitir o certificado você sai da plataforma clica no teu nome clica em sair e depois entra de novo com o seu e-mail e senha que você vai ver uma bolinha azul escrita emitir certificado se ainda assim você não conseguir manda uma mensagem aqui que até as 23 horas eu ajudo você tá bom? e a partir desse horário e depois a equipe da rede te ajuda tá? sim os assinantes tem direito a dois cursos além dos cursos que já são exclusivos da assinatura tá? pessoal tá mandando beijo aqui pra Kikinha ela é bonitinha mesmo gente não é porque é minha filhote não mas é bonitinha né? bonitinha o pessoal tá querendo a Kikinha sorteia a Kikinha gente eu não posso sortear minha própria filha não posso Kikinha Kikinha eu vou te rifar Kikinha se você não se comportar vou te leiloar na rede pedagógica não faltam candidatos pra te adotar hein? vamos lá isso realmente gente não tem como ser cartão de débito tá? assinatura mensal 10 reais por mês é no cartão de crédito as outras opções são assinatura anual no boleto ou no cartão de crédito débito não temos no sistema tá bom? quem não tiver o cartão de crédito tem a opção do boleto pessoal dizendo que tá difícil escolher os cursos adicionais tá mesmo é difícil porque são muitas opções e todos os dias são lançados novos cursos os últimos cursos lançados foram neuroaprendizagem com as professoras Simone Lavorato e Viviane Louro sensacional já foram disponibilizadas 50% das aulas do curso e as próximas estão vindo aí tem a videoaula tem os slides do professor pra você imprimir tem material complementar no curso também também foi lançado o curso oficina das emoções da professora doutora Simone Lavorato onde além de conversar sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais trazendo sugestões práticas pra você trabalhar cada uma das emoções com seus alunos a Simone nesse curso oficina das emoções vai te orientar a planejar um evento temático na sua escola vai te orientar a organizar executar e avaliar uma semana das emoções que você vai poder organizar com toda a escola não é só com seus alunos não com a escola toda um projeto pra envolver toda a comunidade escolar gente sensacional esse curso oficina das emoções com Simone Lavorato é um dos cursos que o assinante da rede pode conhecer e a M. Cleides perguntou e esses óculos Erika então gente esses óculos é pra ver se vocês me levam a sério vocês me levam a sério agora obrigada viu M. Cleides quem precisar de ajuda com certificado chama no direct tá deixa eu ver aqui gosto muito de ver vocês ajudando uns aos outros também viu tô muito feliz de ver que várias das dúvidas dos colegas outros colegas já responderam esse é o sentido da rede se você tá vendo um colega aqui que tá perdido que precisa de ajuda que precisa fazer um acesso ou emitir um documento que você já sabe como fazer gente é muito legal a gente oferecer ajuda clica no nome do colega vai lá segue ele no perfil manda uma mensagem fala olha eu também sou lá da rede pedagógica como é que eu posso te ajudar né se todo mundo se ajudar se todo mundo tiver um para aqui na rede ninguém vai ficar sozinho ninguém vai ficar perdido a nossa equipe trabalha gente todos os dias até os finais de semana pra atender vocês e a equipe da rede como a própria rede tem crescido mas mesmo assim ainda é muita mensagem pra responder ninguém fica sem resposta mas às vezes a resposta que chega mais rapidamente a resposta do colega que viu ali a nossa dúvida ela vai deixar o nosso coração mais quentinho né não é bom a gente ser socorrido quando a gente tá angustiado com alguma coisa então eu agradeço a todos que estão ajudando os colegas aqui nos comentários tá ajuda mesmo quando você vir comentários no Instagram no Telegram no Facebook você tiver um tempinho disponível vai lá chama o colega pra conversar pra que vocês possam se conhecer e se ajudar viu sim o assinante pode escolher o curso de educação digital da Fabi Gontijo pode sim gente o assinante pode escolher qualquer curso de 60 horas a maioria dos cursos da rede são de 60 horas tá você pode inclusive escolher curso de idiomas inglês espanhol ou francês ou alemão se você escolher inglês é um dos seus cursos adicionais anual você pode escolher por exemplo inglês e contação de histórias pode pode escolher alemão e libras pode pode também pode escolher neuroeducação e processos de aprendizagem e alfabetização e letramento pode são inúmeras as combinações que vocês podem fazer tá considerando todos os cursos que estão em www.rpad.com.br e que tem cargo horário de 60 horas tá bom ainda bem que eu sou assinante ainda bem Shirlane que você é assinante sim viu e já já eu espero que em breve rapidamente a gente possa enviar o convitezinho do nosso café da amanhã tá bom a Shirlane já quer saber você gosta de café Shirlane eu gosto muito não foi à toa que eu escolhi café da manhã com vocês né assinei por um ano tenho direito a que cursos todos os cursos que aparecem automaticamente quando você faz a assinatura e mais dois cursos de 60 horas que você vai escolher lá na plataforma da rede tá bom beijo pra Núbia beijo Núbia bom te ver aqui vamos ver um dia quero ser tão criativa quanto você gratidão pois a aprendizagem se faz com sensibilidade competência e criatividade é a mensagem da Maria do Carmo psicopedagoga Maria do Carmo ó Maria do Carmo eu já te admiro olha primeiro porque você tá aqui então a gente tem muita coisa em comum segundo porque você é psicopedagoga uma formação que eu admiro muito porque eu sou apaixonada pelo campo da psicologia mas não sou especializada em psicopedagogia viu Maria do Carmo olha a criatividade não é uma coisa que nasce com a gente tá todo mundo pode desenvolver a criatividade participando das nossas formações aqui mesmo as formações gratuitas interagindo com a gente nos conteúdos que são disponibilizados no Instagram no Facebook no Youtube eu tenho certeza que você vai se soltar mais vai se sentir mais à vontade pra colocar tua criatividade pra jogo viu e quando isso acontecer eu quero saber marca a rede pedagógica nas suas publicações nos seus stories manda mensagem pra gente viu um beijo Maria do Carmo vamos lá o pessoal tá dizendo que já fez curso pago na rede gostou também que bom o feedback de vocês é muito importante pra gente a Giane também é estudante de pedagogia tá aqui com a gente gostaria de ter mais tempo pra fazer mais cursos esse é o sonho de todo mundo hein Giane realmente tempo é um recurso valioso a gente não tem muito tempo mas a gente sempre encontra um tempinho pra estar junto aqui na rede viu que bom que você veio olha o pessoal tá citando aqui né que conheceu muita gente boa aqui na rede a Fabiane o Ilan a Jussara é verdade muita gente boa aqui na rede pedagógica viu muito 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 gente eu tô olhando os comentários não consigo responder todos ao vivo mas não esquece tá manda um direct ou deixa um comentário na live que a gente já tá encerrando e eu vou deixar ela gravada aqui no feed do Instagram olha se você tá chegando agora na rede ainda não teve nenhuma experiência né com a gente de formação online vai lá em www.rped.com.br se inscreva nos cursos que estão disponíveis gratuitamente atualmente nós temos a prática em transformação digital e temos também as inscrições da sexta semana rede pedagógica é a sexta semana rede pedagógica gente que é show a nossa formação aqui periódica gratuita a mais legal da internet a que tem mais gente a mais divertida né gente eu chamo de escândalo de formação uma semana de muita animação e de muito aprendizado não deixa de se inscrever ela vai acontecer do dia 22 a 30 de maio já está todo mundo falando na sexta semana rede pedagógica que terá como tema arte e movimento nós vamos contemplar essas duas áreas do conhecimento tanto o campo das artes como o campo do movimento da educação física da recriação da psicomotricidade viu a gente vai falar de corpo é de corpo de movimento vocês pediram muito que a rede pedagógica trouxesse conteúdo na área das artes e na área da educação física e a gente juntou essas duas áreas maravilhosas para oferecer para vocês uma super formação inscrições gratuitas abertas a semana será toda gratuita e ela ficará disponível 30 dias após o encerramento gratuitamente também você pode fazer concluir tirar certificado sem pagar nada e a partir do dia 30 de junho olha só ela acontece em maio a partir do dia 30 de junho ela também se torna um conteúdo exclusivo para o assinante olha só todo mundo pode fazer gratuitamente mas fazer a qualquer tempo e levando quanto tempo desejar só o assinante porque o assinante ele tem um diferencial na rede pedagógica tá bom nesse endereço que está na tela você também encontra informações sobre a assinatura de que já falei aqui na live vai ser um prazer tê-lo como assinante da rede pedagógica e se você não pode assinar é igualmente um prazer tê-lo aqui com a gente viu pessoal olha só já estou encerrando essa live deixa aí eu não consigo eu vejo as perguntas de vocês eu quero responder a professora que fez um vídeo animado e ensinou um tutorial será que você está falando da professora Aniele será me manda um direct Edilangela quero saber qual é o tutorial que você gostou tá pra gente conversar sobre isso né se é uma professora que você gostou quem sabe a gente não traz ela pra participar aqui de uma live com a gente tá vou esperar a tua mensagem pessoal olha eu já vou encerrando já está na hora de eu colocar a quiquinha pra dormir cadê você cadê teu arco quiquinha tua tiara caiu né já está no pescoço né gente já está na hora de eu colocar ela pra dormir ela e todos os meus outros filhos também cachorro papagaio todo mundo né gente porque amanhã é dia de trabalho pra todo mundo pra você também então e olha a quiquinha ela vem aqui pra se despedir de vocês pra agradecer a presença de vocês na live viu fico muito grata pela tua presença por você tirar do teu tempo pra estar aqui comigo saiba que eu me sinto contemplada e pra mim também é uma honra fazer parte da rede pedagógica porque você está aqui viu eu gosto muito da sua presença a gente se encontra nas próximas programações da rede não deixa de acompanhar aqui no instagram no facebook se você desejar receber aviso de todas as lives da rede no whatsapp nós temos grupos de whatsapp viu eu vou colocar os links aqui nos stories você pode entrar no grupo de whatsapp pra receber comunicado da rede pedagógica ou pode entrar pra comunidade do telegram onde a gente envia também link de curso link de sorteio aviso lembrete pra você ficar sempre informado mesmo que você não tenha tempo pra entrar aqui na rede pedagógica todos os dias ok Kikinha pode se despedir do pessoal já vai embora mas eu não quero dormir mãe não não mãe tem que dormir ah não ah que coisa chata esse negócio de dormir só adulto que gosta de dormir já tá minha mãe falou que tem que dormir então tchau pessoal agora eu vou dormir também que amanhã tem aula da minha tia que tá dando aula online e eu gosto da aula online eu gosto a minha mãe fala que eu fico dispersa não é verdade é que eu sou multifuncional é isso é eu vejo a aula vejo televisão mexo no celular tudo junto né um beijo pra você que faz parte da rede pedagógica quando eu crescer eu também quero ser professora igual a vocês porque vocês são lindas animadas cantoras artistas é escritoras vocês são tudo vocês são maravilhosas viu um beijo e até a próxima live mãe posso participar do café da manhã posso 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 vou participar do café tá ó beijo pra vocês tchau gente olha tchauzinho pra você né agora você vai descansar descanse bastante viu professor cuide da sua saúde física e emocional no que você precisar a rede pedagógica tá aqui pra te ajudar não deixa de falar com a gente tá bom porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina e somos uma rede de apoio também uma rede de acolhimento um beijo boa noite e fiquem todos com Deus tchau 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 tchau